Os corpos carbonizados encontrados lá no carro em Cristalina são da cabeleireira, a gente já sabe, da Elisa Amara e dos três filhos dela. Vou voltar com o Fred, que tem mais informações, atualizações e tá lá com o pessoal da Polícia Científica. Fred, contigo, meu irmão. Branquinho, desde o começo que nós começamos essa cobertura, né, trazendo todas as informações, o trabalho da Polícia Técnico-Científica em Goiás, lembrando que o carro foi encontrado em Goiás, em Cristalina, e agora a gente vai trazer detalhes de como essa identificação foi possível. Nós falamos agora, por toda essa dificuldade do trabalho que foi montado, eu começo, inclusive, falando com o Fernando, que está aqui ao meu lado. Fernando, um trabalho realmente delicado, mas que teve toda aí uma celeridade justamente para trazer uma resposta para a sociedade, principalmente para a família, de quem eram aqueles corpos que foram encontrados carbonizados dentro daquele carro. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Essas situações de carbonizados, elas sempre demandam uma técnica que ela extrapola o tempo normalmente do cadáver convencional, né, então, embora haja sempre um esforço nosso em dar a maior celeridade possível, uma limitação das próprias técnicas que são utilizadas, acaba que alguns dias são necessários. Nesse caso específico, graças a uma atuação exemplar de todas as equipes, há uma coordenação muito bem feita também, foi possível dar a resposta que a sociedade pedia e que a instituição gostaria de dar num tempo muito bom, que a gente considera, considerando a situação em que os cadáveres estavam. Agora, a gente fala que todas as técnicas utilizadas foram necessárias em todos os corpos? Sim. Na verdade, durante o exame necroscópico, naquele momento em que os médicos legistas vão coletar informações que vão, que visam responder como que se deu a morte, em que circunstâncias, foi coletado o material genético de todas as vítimas, e esse material genético, ele foi encaminhado para o laboratório de biologia e DNA forense, que começou essa análise, então, genética, de comparação genética com o material que foi coletado e enviado para, de coletar de familiares, supostos familiares das vítimas, e foi coletado e enviado para o laboratório de DNA forense. Então, inicialmente, a primeira técnica de identificação que foi utilizada foi justamente essa. A gente agradece o Fernando, ele continua conosco aqui, a gente fala com a Larissa também aqui ao meu lado, para a gente trazer, para você que está em casa, para entender um pouco mais como que esse trabalho é feito. Geralmente, a gente está aqui falando com o telespectador diariamente, cobrindo esses fatos que são tão pesados, mas aqui do outro lado tem uma equipe gigante, muito competente, responsável, trabalhando também para trazer essas respostas. E, nesse instante, a gente fala de uma cooperação, não somente da polícia aqui de Goiânia, como também da polícia de Lusiana e da polícia de Brasília, e tudo isso é o que traz essa celeridade, não é isso? Boa noite. Boa noite. Com certeza. A integração das equipes com o objetivo comum é o que traz mais agilidade e a resposta mais efetiva que a gente precisa. Então, a equipe de Lusiana, de prontidão e com muita expertise, fez as coletas das amostras dos familiares, trouxe isso para a gente com muita agilidade, da mesma forma como a medicina legal aqui em Goiânia, com a sessão da antropologia, o que permitiu que os exames saíssem com rapidez, que a gente precisa trazer essa resposta aí. Agora, é importante também a gente deixar bem claro para o nosso telespectador de que esse primeiro laudo, essa primeira resposta é da identificação desses corpos. Outros laudos ainda vão ser concluídos, esses laudos ainda trazendo causa-morte de cada um. Sim, com certeza. Então, o que nós temos aqui são a identificação dos cadáveres, das quatro vítimas relacionadas ao primeiro carro encontrado, eles amarem as três crianças, e outros laudos vão sair, outras investigações ainda precisam ser feitas, inclusive outros exames de DNA relacionados com a identificação das outras vítimas relacionadas com o caso, em Minas Gerais e no Distrito Federal. Então, ainda tem muita coisa para ser feita. O Branquinho quer perguntar, pois não, Branquinho? Fred, só para explicar para o pessoal de casa, está aqui a Larissa, a Larissa é chefe do departamento de DNA, do laboratório de DNA da Polícia Científica, e o Fernando, que falou antes, ele é da sessão de antropologia e odontologia forense. O que é isso, essa sessão? É a que faz ali os exames de ossada, de arcada dentária. Então, pelo que eu entendi, Fred, aí o DNA foi colocado, são os três meninos, as três crianças e a Elisamara. O corpo da Elisamara, obviamente, é mais fácil ser identificado pelo DNA. Já dos três, das três crianças, o menininho de sete e os gêmeos de seis, eu quero saber como é que vai ser, se vai ser o trabalho da sessão aí do Fernando, que vai fazer pela arcada dentária, pela questão óssea, porque eu quero saber se a família vai poder enterrar e fazer um funeral de cada corpo, sabendo quem é quem. Exatamente, eu vou até chamar o Fernando para ficar aqui do lado também, para a gente poder conversar sobre tudo isso. O Branquinho, ele quer saber com relação à entrega desses corpos para a família. Por exemplo, o caso da cabeleireira, que teve a identificação aí, a gente fala sobre o DNA e também a arcada dentária. Como que vai ser feito isso agora, com relação a tudo isso, para que a família possa enterrar os meninos, a mulher, de forma ali, com toda a certeza possível, feito do trabalho de vocês? Como que isso é possível? Fazer essa identificação através da cara dentária e também do DNA? Com relação à identificação em si, a partir da primeira informação que o DNA nos forneceu, de que aquelas crianças eram filhas das pessoas que tinham doado material genético, a gente teve uma dificuldade que aconteceu, foi que a gente não conseguia, por meio dos exames feitos pelo DNA, diferenciar os dois filhos do sexo masculino. Então o DNA conseguiu chegar à conclusão de que eram dois filhos de sexo masculino. E com base nessa informação, quando ela foi nos passada, ela, de forma complementar àquilo que a gente já tinha, a gente sabia que, pelas informações passadas pelos familiares, de que um era mais velho e outro era mais novo, e de posse dessa informação, nós comparamos então as características de desenvolvimento dos dentes de uma criança e da outra. Considerando todas as outras informações que já tínhamos, de que eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, consequentemente, geneticamente, eles não iguais, porque não eram gêmeos, mas eram semelhantes, então em termos de ascendência, em termos ambientais, teriam sido provavelmente expostos às mesmas situações. Então a gente poderia comparar então o desenvolvimento dos dentes, tanto de um quanto de outro, para falar que aquele que tivesse dentes mais desenvolvidos, ele estava, ele então seria aquele que era mais velho. Não necessariamente que os dentes tivessem nascido, mas foi uma análise que ela foi radiográfica. Fica aqui, fica aqui ao lado aqui. Olha, Gário, vem cá, fica aqui também, chega lá o menino ali também, vem aqui todo mundo. Porque, olha, Branquinho, eu não posso terminar aqui a minha participação sem, naturalmente, agradecer e parabenizar essa equipe de Goiás, que fez um trabalho de excelência para trazer essa resposta, Branquinho. Trabalho de excelência, eu concordo com você, Fred, e estenda aí os meus parabéns de toda a nossa equipe do Cidade Alerta, são parceiros e são grandes pessoas também. Para explicar, pessoal, o que o Fernando disse aqui, para ficar bem simples, o corpo da Elisamar foi identificado pelo DNA. Pelo DNA também dá para identificar a questão cromossomo, quem era a menina dos três, das três crianças. Então isso está, Elisamar e a menina. Aí tinha um menininho de sete e o outro de seis. Então a questão da arcada dentária foi utilizada para se identificar, a arcada dentária foi utilizada para se identificar quem que é quem dos meninos, o de seis e o de sete. E eu vou trazer para vocês também falas da audiência de custódia do Fabrício, que era o carcereiro, o vigia do cárcere. E esse aí, esse bonitão aí, ele trouxe muita coisa e ele complicou a vida da bandidagem toda, dos outros dois bandidos.